Como lidar com essa terra sem lei, que é a internet, tendo filhos hoje em dia? Lembrando que o adulto tem capacidade, né? Capacidades que o adolescente, que a criança, que o bebê ainda não tem. Então, ele tem que ser responsável. Ele tem que ser responsável. Ele tem que saber, tem que pesquisar, tem que ver o que o filho está assistindo, o que a filha está assistindo, de que forma o filho e a filha estão se expondo. Exatamente. E tem que colocar regras, sim. Tem que colocar limites, sim. Tem que dizer não. Não adianta, tem, tem, porque você tem que ensinar que ele tem, ele pode aprender a fazer escolhas, mas ele vai ter consequências para aquelas escolhas. Cada escolha que a gente faz, a gente tem uma consequência. O problema é que as pessoas querem só dizer não, impondo de um jeito rude, ninguém quer, sim, nem a gente como adulto quer. E sem explicar também. E sem explicar, você tem que botar o não, por quê? Eu olho por causa disso, porque aquilo, porque tem coisa ruim, coisa que não vai fazer. Você conversa, sim, com ele, com o Henrico. Eu converso tudo. Ele tem mais, acho que sabedoria do que muito adulto. É impressionante. Ele conversa, assim, ele entende perfeitamente. Por quê? Porque eu não falo desse... Olha, ele fala, pode, mamãe? Eu falo, olha, isso daqui não... Poder, você sabe que você pode. Porém, o que acontece, filho? Isso não é... Isso vai acontecer tal coisa. Se você fizer, tem essa consequência. Ah, eu posso pular aqui? Ah, mas eu não tenho medo. Falei, filho, você não tem medo, mas você também é inteligente. Eu sei que você não tem medo, mas você gostaria de cair, se quebrar inteiro? Então, eu vou colocando... Às vezes, a gente não tem medo de se expor, mas olha, e a consequência? Vai ensinando a pensar, né? Vai ensinando a pensar, a se assinar. Então, o Henrique é muito engraçado, assim, porque eu falo, ele não tem nem cinco anos e não adianta se argumentar com coisinha, assim, rasa, que ele fala, ah, não, mamãe... Ah, mas a mamãe não pode, porque ela está com pressa, precisa passar em tal lugar. Não, mamãe, mas se você passar no outro lugar... Ele argumenta, ele argumenta. Eu falo, então, é muito legal também, porque eu não minto para ele nem coisas pequenas. Você tem que ser uma enciclopédia. Nem besteira. Eu não falo, filho, não vai ali, que ali tem bicho. Eu falo a verdade, filho, não vai ali, que vai ter um fio. O fio vai te dar um choque. Se ele levar um choque, a gente tem que ir para o hospital. Então, não fico inventando fábulas na cabeça dele, sabe? Por mais que ele seja uma criança. Porque quanto mais verdade a gente colocar, às vezes tem coisas que você não pode falar de um jeito tão rude, mas nunca mentir. Eu sempre coloco isso. É um dos valores principais, né? E acho que ele aceita muito melhor, né, Karina? Muito melhor, muito melhor, sabe? E a gente, o que acontece? A gente tem visto muitos... os próprios pais desequilibrados emocionalmente e colocando isso, né, jogando em cima dos filhos e depois falar, ai, meu filho é desobediente, meu filho é não sei o quê. Só que nós, como adultos, quem tem que ter controle é a gente. Quem tem que ter domínio próprio é a gente. Tem que ter controle emocional. Eu falo nesse primeiro ano, que é o mais difícil, assim, mais desafiador, principalmente no primeiro filho, que tudo é novidade, tudo você acha estranho. Primeiro filho é de cristal. Então, a gente tem que ter uma paciência, tem que, olha, respirar 20 vezes, porque tudo gera uma consequência naquela criança. Então, o meu filho foi muito desejado, o meu filho, ele sempre foi muito esperado, ele é muito amado. Então, por mais que eu estava, sei lá, sem sono, que eu estava cansada, que às vezes eu tinha vontade de não fazer tal coisa, e eu respirar e falar, não, ele vai... Se eu fizer dessa forma, lá na frente, ele vai sentir e tudo. Então, eu vou me segurar. Eu sou adulta na casa. E hoje eu vejo os frutos disso. Sabe, eu nunca gritei com o meu filho. Talvez se eu gritei, foi assim, filho, você vai cair. Mas nunca gritar para dar uma ordem, assim. Nunca. E hoje eu vejo a doçura de menino, que ele é amoroso, compreensivo, ele quer ajudar em tudo. Então, eu vejo, assim, você vai vendo os frutos a cada seis meses. O que você plantou, você já vê ali, ou vê na semana seguinte. Então, vale a pena a gente dominar, às vezes, a nossa falta de paciência, a nossa raiva, o nosso estresse, porque aquilo vai gerar um bom fruto naquela criança, naquele adolescente. E daí a gente vai trabalhando. Não é a gente engolir, é a gente trabalhar aquilo dentro da gente, porque senão também uma hora a gente explode em outra área. mas compreender a nossa função como pais, assim, como mãe, compreender que isso é uma dádiva. Nós somos, falo, portais de Deus para a Terra. A gente está ali com uma grande oportunidade de crescimento, de tudo. É tão lindo você gerar uma vida. Então, a gente... Só que a inversão de valores faz com que a gente ache que isso daí não tem problema, eu tenho que agora é o meu trabalho em primeiro lugar, e o filho está aí. O que é isso, gente? É uma vida, é um ser humano que está ali. Depende 100%. Essa é a prioridade. Se resolveu ter filho, essa é a prioridade. Essa é a prioridade, é o filho e a família. O resto é que tem que encaixar, não é o filho que tem que encaixar na rotina da gente. Perfeito.